Bem-vindo ao canal Nostalgia TV. Hoje você vai ver como estão os atores do filme Velozes e Furiosos 4. É um filme de ação americano de 2009. A trama se conecta com o filme original da série, no qual Van Diesel, Paul Walker, Michelle Rodrigues e Jordana Brewster estão retomando com seus personagens. O filme foi lançado nos Estados Unidos e no Brasil em 3 de abril de 2009, e em Portugal no dia 16 de abril de 2009. Se você não é inscrito ainda a nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Acompanhe agora como estão o elenco nos tempos atuais. Tego Calderon conhecido no filme por fazer o personagem Tego. Atualmente o rapper porto-riquenho que nasceu dia 1º de fevereiro de 1972 em Santurce, em San Juan, em Porto Rico, tem 50 anos. Dwayne Johnson conhecido no filme por fazer o personagem Luke, atualmente o ator americano. Ex-lutador profissional e ex-jogador de futebol americano que nasceu dia 2 de maio de 1972 em Highward, na Califórnia, nos Estados Unidos, tem 50 anos. Dom Omar conhecido no filme por fazer o personagem Rico Santos, atualmente o cantor, compositor e ator e produtor musical porto-riquenho de reggaeton que nasceu dia 10 de fevereiro de 1978 em Vila Palmeiras, San Juan, Porto Rico, tem 44 anos. Lázaro Alonso conhecido no filme por fazer o personagem Fênix, Atualmente o ator americano de cinema e televisão que nasceu dia 25 de março de 1974 em Washington, D.C., Estados Unidos, tem 48 anos. Sung Kang conhecido no filme por fazer o personagem An Lui, Atualmente o ator norte-americano de cinema que nasceu dia 8 de abril de 1972 em Gainesville, Georgia, Estados Unidos, tem 50 anos. Gal Gadot conhecida no filme por fazer a personagem Gisele, Atualmente a atriz e modelo israelense que nasceu dia 30 de abril de 1985 em Petatica, Israel, tem 37 anos. Jordana Brilster conhecida no filme por fazer a personagem Mia, Atualmente a atriz e modelo norte-americana que nasceu dia 26 de abril de 1980 em Cidade do Panamá, Panamá tem 42 anos. Michelle Rodrigues conhecida no filme por fazer a personagem Letty, Atualmente a atriz norte-americana que nasceu dia 12 de julho de 1978 em San Antonio, Texas, Estados Unidos, tem 44 anos. Paul Walker conhecido no filme por fazer o personagem Brian, O ator norte-americano que nasceu dia 12 de setembro de 1973 em Glendale, Califórnia, Estados Unidos veio a falecer dia 30 de novembro de 2013 em Valência, Santa Clarita, Califórnia. Estados Unidos a casou do falecimento de Paul foi acidente de carro, ele tinha 43 anos. Van Diesel conhecido no filme por fazer o personagem Dominique Toretto, Atualmente o ator, roteirista e produtor de cinema norte-americano que nasceu dia 18 de julho de 1967 em Condado de Alameda, Califórnia, Estados Unidos tem 55 anos. Eles mudaram bastante? Me fale aqui nos comentários a sua opinião. Esse foi mais um vídeo do canal Nostalgia TV. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.